E aí meus amigos, beleza? Minhas amigas também né? Pra mulherada que assiste o canal Galera, é o seguinte, esse vídeo hoje serve pra homem e pra mulher também Tem mulher que tem coragem, entendeu? De ser caminhoneira, né? Caminhoneira no Brasil, caminhoneira aqui nos Estados Unidos E é o seguinte, tá precisando de gente pra esse trabalho, entendeu? Acompanha esse vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês tudo que eu aprendi ontem Com o meu parceiro Guido Arte do canal, né? Garage 350 USA E por que 350? Porque pra trabalhar nesse business, que eu vou falar nesse vídeo Você precisa de uma caminhonete potente, que aguente carregar carros, pessoal É pra carregar carro, você já pensou? Você segonheiro? Olha só que pessoa mal educada, cara, como é que pode? O cara entrou na esquerda pra ir pra lá, velho Tá vendo que é... Nossa, não vou nem falar nada não, não vou nem me estressar hoje não Domingão, né? Vamos ficar de boa que é melhor Tô chegando aqui pra lavar meu carro agora, mas vamos falar do assunto Porque aqui vocês sabem, né? O vídeo aqui é humanizado mesmo Nós vamos falando o que a gente sabe e vai dar tudo certo Aí vamos lá Pra você começar nesse business, pessoal É um business mesmo O que é business, né? Pra começar essa história O business nada mais é do que uma empresa Que você vai abrir aqui nos Estados Unidos Pra você fazer qualquer tipo de trabalho Que você quer ser o dono na empresa Você precisa abrir uma empresa É a primeira coisa que esse business exige Abrir a sua própria empresa Pra poder você ter tudo o que você precisa Pra poder começar a trabalhar nisso Beleza? Primeira coisa, a empresa Você vai gastar mais ou menos aí uns 700 dólares Mais ou menos pra abrir essa empresa Toda empresa que você vai abrir aqui Você precisa gastar esse valor Essa faixa de valor Se você for fazer com um contador Por que que é importante você entrar em contato com o Gui E fazer uma mentoria que ele dá Porque ele te dá os caminhos das pedras Pra você economizar pra entrar no business Entendeu? Se você fosse pagar um contador, por exemplo Se você for pagar um contador Se você não souber como faz pra abrir uma empresa O contador vai te cobrar mais ou menos uns 2 contos Fazendo do jeito que ele ensina Você já economiza aí mais de 1.200 dólares Você vai gastar mais ou menos uns 700 Pra abrir essa empresa do jeito que ele ensina Beleza? Então aí já começa Desde aí o seu business Pra você trabalhar com isso Tem vaga, mas é pra você ser patrão Entendeu? Você pode ser funcionário também É lógico, né? Se alguma empresa confiar em você E você tiver muita experiência Dirigindo já nos Estados Unidos e tudo mais Experiência no negócio Mas você não tem experiência nenhuma E você quer começar por você mesmo Você pode começar também Não tem problema Só que você tem que ter tudo o que precisa Pra poder entrar Não adianta você falar assim Ah, mas eu vou Eu vou comprar Uma caminhonete mais velha aqui Um trailer velho E vou começar Porque todo mundo tá começando Não é bem assim que funciona, tá galera? É muito complicado É muito complexo É mais difícil do que você pode imaginar Ontem mesmo nem postei vídeo Porque eu fiquei o dia inteiro Aprendendo muita coisa que ele ensinou Lá pra gente Não só pra mim Mas como outras pessoas Que estavam lá também Mentorados dele E é um negócio que dá dinheiro É um negócio que dá muito dinheiro Mas também Você tem que ver O que é lucro E o que é despesa Entendeu? Tem muita despesa Mas também tem muito lucro Tem muito trabalho Mas também tem um bom retorno Você entende, galera? Depois que você fez isso Abriu sua empresa Tá tudo ok Tudo normal Você precisa comprar o seu caminhão Que no caso é um truck Que aqui a gente fala truck Que é a caminhonete Ele aconselha a comprar A F350 da Ford Por quê? É mais econômica É mais fácil de lidar Entendeu? Os dealers da Ford Tem qualquer lugar Você leva lá Eles conseguem te ajudar Muito mais fácil Do que você comprar De outra marca Entendeu? Tem door de ram também Tem silverado Que segundo ele Não é muito aconselhado Pra esse negócio Porque a que aguenta Pau mesmo É a Ford Entendeu, galera? É lógico que você tem que Sempre tá fazendo a manutenção Dessa caminhonete E Depois que você fez tudo isso Você precisa ter Ah, outra coisa muito importante Não precisa ter carteira De motorista de caminhão Entendeu? Pra você fazer esse tipo de trabalho Você precisa somente Ter Uma carteira De motorista Normal Pra dirigir um carro Desse meu aqui Por exemplo Tendo uma carteira De motorista dessa Você já consegue Entrar no business Já consegue trabalhar Com isso aqui Nos Estados Unidos Você já acredita No negócio desse? Você dirigiu praticamente Uma carreta Porque três carros A caminhonete já é gigantesca E mais três carros Em cima De um trailer atrás E também muito grande Entendeu? Uma carteira de motorista De carro normal Você já pode Tirar o óculos de novo Que tá entrando aqui Dentro do Lava Jato Você já pode dirigir Essa carreta Esse carro, né? Esse caminhão Que é um truck Da Ford Provavelmente você vai Escolher esse também E você consegue Começar a trabalhar De boa Chegou aqui no Lava Jato Só tem que pôr em neutro E deixar o carro ir sozinho, tá? Eu vou só falando Com vocês agora Tem gente que reclamou Rony Para de abrir as latas De coisa na frente Da câmera Que não sei o que Galera, por que que eu tenho que parar? Vai que a Monser Ou qualquer outro energético aí Queira me Me patrocinar Nunca se sabe Entendeu? Fazendo uma propagandinha aí Para ver se alguém Entra em contato Aqui no link Que tem aqui embaixo Para fazer uma Uma publi comigo Eu passo publi Tanto aqui no No Youtube Agora tá aparecendo aquela música Eu sou o Cordeirinho Jesus é meu pastor Né? Do Instagram Não sai da minha cabeça Essa musiquinha Vai que tem alguém Que queira fazer um patrocínio aí Não sei Tá aqui embaixo Aqui no link Meu e-mail É só mandar mensagem lá Que nós troca ideia Voltando ao assunto Não vai dar para você Lavar o trunk aqui Porque ele é muito grande Entendeu? Muito alto e tudo mais Você vai ter que lavar Em outro lugar Que ele possa entrar Para poder lavar bem Entendeu? Mas beleza Conseguiu tudo isso Tem a drive Tem a empresa aberta Comprou o trunk Você vai gastar mais ou menos Aí uns 70 mil Para pegar ele do jeito certo já Já com engate atrás Tipo certinho Para poder só chegar E encaixar O trailer Você consegue financiar isso Galera Sem ter social Sem ter documento A própria Ford Você encomenda essa carnavalete Que ela não sai na hora Pode demorar até uns 6 meses Mais ou menos Para ela sair Você encomenda ela Do jeito que você quer Zero quilômetro Entendeu? Vai ser um carro Zero quilômetro Que você vai comprar E você vai pagar 10% de entrada Dependendo do seu crédito Pode ser até menos Mas geralmente Você não vai ter muito crédito Você está chegando Está querendo conversar Um Mises novo Então você não tem muito crédito Então vai ser mais ou menos Um 10% de entrada Para você comprar Essa caminhonete Entendeu? E aí beleza Depois você tem que comprar O trailer Para você trabalhar Que é o seu equipamento Sua ferramenta de trabalho Porque esse trailer Pessoal Ele custa mais ou menos Zero quilômetro também Mais ou menos Uns 16 mil dólares Só que o trailer É mais complicado Porque você vai ter que pagar A vista Então é aí que entra O valor Assim Os dois maiores valores Desse business É a entrada da caminhonete E esse trailer Que tem que ser pago à vista Entendeu? Hoje eu não vou limpar Por dentro do carro não Pessoal Só por fora Por causa do pólen Entendeu? Eu sempre gosto de passar Para limpar o pólen Porque o pólen Fica impregnado E grudando E se você deixa muito tempo O negócio Vira uma crosta no carro Então eu gosto sempre De passar Para poder limpar Olha o tanto de gente Que tem aqui Cara Dá uma olhada nisso aqui Olha o tanto de carro ali Tem mais ou menos uns Uns 10k Só foi falar em pólen Olha aí Ah meu amigo O pólen é brabo Viu? Entendeu? Atrás de mim já Parei só para espirrar Já ele veio Quase ele veio uma buzinada Então o que acontece galera? Esses são os maiores valores Na minha opinião Para você começar Porque as outras coisas Já é uma coisa obrigatória Drive Lice você tem que ter Não tem jeito Você não pode dirigir aqui Sem carteira de motorista É fora da lei É crime Entendeu? Então você já vai ter que ter Uma carteira Beleza? E aí as outras coisas Para você poder Fazer esse tipo de trabalho Né? Tem um lá que é Dioti Dioti É tipo como se fosse Uma autorização Para você dirigir esse carro Porque o que acontece? Um carro normal Igual o meu aqui galera Eu posso andar na rua Aqui ó A polícia só vai me parar Se eu cometer uma infração Ou ele sentir que existe Alguma coisa de errada comigo Tá vendo que eu tô dirigindo Mais estranho Alguma coisa tá acontecendo Né? Mas eu tenho que cometer Alguma infração Para poder ele me parar Tem que ter uma justificativa Para ele me parar Ou ele tem que consultar Minha placa E ver que tem algum problema Na minha carteira de motorista Alguma coisa do tipo Aí ele pode me parar Esse tipo de trabalho E tantos outros também Van É ônibus Caminhão Carreta Essas coisas Esses carros são parados Simplesmente por ser Esse tipo de carro Só por isso Você não precisa cometer Inflação nenhuma Entendeu? A polícia pode te parar Então é por isso Que você tem que ter Uma pasta Com todos os documentos Necessários Para poder Pilotar esse carro Entendeu? Como é que funciona a coisa? Se você não tiver Alguma coisa faltando E ele te pedir O policial te pedir Na hora De fazer essa Essa avaliação De sua Ver se você tá tudo ok Você já tá enrolado Meu amigo Já tá enrolado Ele pode te Cancelar Sua autorização Pode cancelar Um monte de coisa sua Dê a sua drive-lice De repente Quando você for renovar Vai ter algum tipo De problema Então você tem que andar Na lei Para poder trabalhar com isso Né? Os ganhos Como que são os ganhos Pessoal? Só para finalizar o vídeo Para não ficar muito comprido Eu sei que vocês não gostam Muito de vídeo comprido Mas é que eu já consegui Falar para vocês Mais ou menos Quase tudo O que acontece É lógico, né? Que eu sou leigo No assunto Eu tô falando O que eu aprendi Lá na mentoria Com meu amigo Guilherme Guilherme Duarte Cara gente boa pra caramba Conheço ele já tem um ano Aqui já E ele sempre tá trabalhando Nesse ramo Sempre tá fazendo As coisas acontecer Os ganhos é o seguinte Ah Rony Mas como é que eu vou pegar Esses carros? Aonde eu pego? Como é que eu pego esse cliente? Eu não sei falar inglês Como é que faz? Você tem que ter um mínimo De inglês Para poder entender É lógico Que é um vocabulário pequeno Que você vai utilizar Tipo Que você precisa do carro Onde que ele tá? Essas coisas assim Coisas simples Não precisa ser uma coisa Nossa Meu Deus Tem que falar fluente Para poder trabalhar nisso Não precisa ser fluente Mas precisa entender bem Pelo menos o que vai ser falado Lá na hora de pegar esse carro De contratar Isso tudo É bom Se você não tiver Você contrata alguém Para fazer isso por você E aí você consegue desenrolar Até você aprender o inglês Mas é importante você aprender Porque é caro Pagar alguém para fazer isso Entendeu? Então tudo que você puder Enxugar nesse business É bom Pelo que eu entendi Eu tenho um plano muito grande De entrar nesse business Tá galera? Não sei ainda se eu vou entrar Mas eu vou conversar Com o Guilherme depois Para tentar entender melhor Como é que funcionam Essas coisas Porque lá ele deu A teoria A teoria é tudo certinho Como é que funciona E aí você precisa Saber de tudo Não é só Simplesmente abrir a empresa Comprar alguma caminhonete E ir ao trailer Jogar atrás Colocar carro E sair dirigindo Nos Estados Unidos inteiros Não Estados Unidos aqui é Tudo é complicado Não tem blitz Não tem nada Mas a polícia está de olho Em todo e todo momento Entendeu? Aí outra coisa Como é que é os ganhos? Você vai Existe uma plataforma Onde tem os carros já Entendeu? Já existe os carros Para ser pego Entendeu? Existem muitas empresas Grandes já Que fazem esse tipo de trabalho Mas não dão conta Então É por isso que você pode Abrir uma empresa dessa E consegue ganhar dinheiro também Porque está sobrando carro Para poder levar Principalmente saindo de Massachusetts E indo para outros estados Entendeu? Voltando de lá para cá Já são menos Não sei porquê E nem ele sabe explicar isso também Mas Indo para baixo Né? Indo para Flórida Indo para Nova Jersey Os cantos aí Pensilvânia Sempre tem muita Muita carga E nunca vai e volta Ou volta vazio Sempre vai com os três E volta com os três Nunca vai vazio Nenhuma vaga Entendeu? Sempre tem muito Cada carro desse aí Pela média Pela média do Guilherme Cada carro Não Cada carga dessa Completa Ele coloca uma média De Uma média de 2.500 Que pode ser 3.000 Mas pode ser um pouco menos também Dependendo do carro Que você pegou Do valor Cada carro tem o seu valor Então Na semana Na semana Se você trabalhar E folgar Trabalhar o tempo Que tem que ser trabalhado Que são 70 horas Que você pode trabalhar Porque existe um Um tacógrafo Que é Como se fosse um É um negócio que mede O tempo que você está trabalhando O tempo que você está dirigindo E tudo Para não forçar a barra Para você não poder Dirigir muito tempo Entendeu? Você tem o direito De dirigir 11 horas no dia E mais 3 horas Você tem o tempo Para poder amarrar os carros Tirar, colocar E tudo mais Depois disso Você tem que parar De trabalhar Entendeu? E descansar 10 horas Então tudo isso aí É dentro da lei Tá galera? Não tem nada aqui Que você vai pegar Um caminhão velho E simplesmente jogar na pista Não Não pode ser assim Tem que ser tudo alinhado Tudo organizado Beleza? Você vai fazer cada carga Em média 2.500 Uma carga Você demora Em média 2 dias Para você finalizar ela E embarcar A outra carga Embarcou outra carga Mais 2 dias Para você Porque você vai fazer o que? Você vai ir para lá Para Nova Jersey Que seja Nova York Não sei Mais para baixo Um pouco Pensilvânia E vai voltar para cá Para Massachusetts Então você vai fazer Uma carga de ida E uma carga de volta Uma carga de ida Você vai e dorme lá Outra carga de volta Você volta para Massachusetts Você dorme em casa Do jeito que ele faz É o jeito que ele está mostrando É o jeito que ele faz Entendeu? Você pode fazer diferente também Você pode fazer o jeito que você quiser Esse é o jeito que ele trabalha E ele acha que é o jeito melhor Entendeu? Já tem 4 anos que ele trabalha nisso Então o cara tem Tem experiência no assunto E aí o que acontece? 2,500 para ir Mais 2,500 para voltar Aí você já fez Já usou 4 dias da semana Você tem mais 2 dias Porque um dia você folga Um dia Ninguém é filho de Todo mundo é filho de Deus Entendeu? Ninguém é de ferro também Então vamos supor que você vai folgar no domingo Para começar a segunda de novo Porque você tem que dar um tempo Depois dessas 70 horas Você tem que dar um descanso grande Para você recomeçar a semana Tudo isso é marcado Tudo tem que ser provado Se alguém te parar na rua No trânsito E aí o que acontece galera? Você vai ter feito aí Mais ou menos Nesse período de 6 dias Mais ou menos aí Uns 7,500 por semana Por semana Entendeu? Por semana Vezes 4 Vai dar quase Vai dar uns 30 mil dólares Mas é lógico né? Que depois de um tempo Você não vai estar com Um tanque de sangue no olho Para fazer desse jeito Você vai reduzir um pouco Mesmo você reduzindo um pouco Fazendo as contas De como ele trabalha hoje Porque ele já não tem Mais despesa nenhuma Já está tudo quitado Entendeu? A única despesa que ele tem É a do seguro Porque o seguro é obrigatório Coisa que eu não falei No vídeo também Vou falar agora O seguro é obrigatório Mais ou menos aí Se você tiver uma carteira Muito boa Tudo certinho Belezinha Mais ou menos Uns 1.600 pau de seguro Você vai pagar por mês Porque é muito seguro Entendeu? É seguro de acidente É seguro de não sei o que É seguro de terceiro É seguro da cidade É tudo quanto é tipo de seguro Que você pensar Você tem que pagar Então vai dar mais ou menos Uns 1.600 Então A sua despesa no início É alta Mas é um business Você está começando alguma coisa Para você ver o lucro depois Você não pode pensar Que vai Vou começar hoje Amanhã Eu já estou ganhando Esses 30 mil Pode ser que sim Pode ser que você consiga Fazer esses 30 mil Trabalhando muito Porque tem muita gente Que está conseguindo Né? E você vai ter um lucro Mais ou menos aí De uns 10 mil Nesse mês Porque você vai gastar Com outras As outras coisas todas Você já entrou No business Deveno Praticamente Porque você gastou Mais ou menos Uns 30 mil Para entrar Entendeu galera? Mas você tem um retorno Muito rápido Muito rápido o retorno Se você trabalhar Se você for um cara Trabalhador demais Se você for um cara Hoje eu vou folgar Amanhã também Aí vou ver depois Se eu começo Não Tem que pegar no negócio E fazer acontecer No mínimo aí No mínimo pessoal Uns 3 anos Para você começar A respirar Entendeu? Eu tenho 30 anos Daqui 33 Quando eu tiver 33 Eu vou começar a respirar Vou ter meu caminhão quitado Vou poder comprar outro Vou ter um crédito muito alto Isso tudo acontece Aqui nos Estados Unidos Rony Mas e a documentação? Se eu não tenho a documentação Como é que eu vou fazer? Você tem que procurar Um advogado logo Quando você chega Você não pode esperar A bomba estourar Para depois você procurar Senão depois que estourou Não tem como mais resolver Entendeu? A não ser que você consiga Um casamento Que aí eu já não sei Se você vai conseguir Não tem como a gente saber Nem você nem eu Nós não sabemos Se isso vai acontecer um dia Mas é a chance Que a gente tem Que a gente não Que todo mundo tem E aí é o seguinte galera Quer entrar no business? Está precisando de gente Se você tiver dúvida De alguma coisa Já mora aqui nos Estados Unidos Entre em contato com o Guilherme Com certeza você vai conseguir Fazer um network Muito bom com ele O cara é gente boa demais Entendeu? Está aí para ajudar mesmo É igual eu falei ontem para ele Eu falei Cara, isso aí praticamente É a receita da Coca-Cola Ninguém fala Ninguém explica Ninguém quer ensinar Porque se ensinar O que o cara pensa? Vai ser concorrência para mim Não é concorrência galera É o tamanho dos Estados Unidos Imagina o tanto de carro Que precisa ser carregado Para lá e para cá O tempo todo Vende carro hoje Amanhã é muito carro Entendeu? Eu acredito que tem mais carro Do que gente nesse lugar Entendeu? Cada pessoa tem um ou dois carros Entendeu? Tem muito, muito, muito Ele está desabilitado Agora no momento É isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Se você não é inscrito ainda Já se inscreve antes de sair Cominha esse vídeo Para aquele amigo seu motorista Para ele ver também Que aqui tem oportunidade E você vai ser o dono do negócio Não vai ser pião Entendeu? É lógico que no começo Se você chegar com pouca grana Você vai ter que trabalhar de funcionário Aí depois com o dinheiro no bolso A coisa muda Entendeu? Valeu Tamo junto Um grande abraço E vamos que vamos Para o próximo vídeo